Quando eu vi pela primeira vez eu tava bem nervosa. A sensação foi completamente diferente. A gente saiu pra jantar. Quando eu cheguei na mesa ele tava com dois amigos. Eu. A gente jantou e... Na hora de ir embora eu voltei correndo. Me roubou um beijo. Roubei um beijo. Eu tinha quase vinte... Dezenove? Dezessete. Ele adora vermelho, batom vermelho, vai gerir vermelho. Mas tem umas coisas que eu consigo deixar maluco. Com? Com sempre. Dela? Queixo. Ai meu queixo. Gosto dos olhos e da boca. Eu gosto que ele durma sempre. Depende do momento. Arroz, feijão, batata frita. Comida japonesa. Farofa e carne. Ela é o seu mais hip hop. Ele gosta de tudo. Acho que a atitude que ela tem. Autoconfiança. Torna ela sexy. Ele é um homem muito seguro. É muito atraente. Eu acho que os dois são. Os dois são os suplementos. Mas eu demonstro muito mais. Ganha de mim. Tchau. Tchau. Tchau.